Nós estamos aqui os dois reunidos para falar de coisas muito sérias. As inscrições para os castings já começaram e está à espera de quê? Se sabe cantar, se quer mostrar esses notos musicais, tem que nos mandar todo o seu talento. Portanto, inscreva-se, porque na primavera vai estrear este programa, não é? Vai estrear o programa, com talento, sem talento, divertidos, pouco divertidos. Estamos à vossa espera, porque estamos à espera de toda a gente. Toda a gente tem a oportunidade de participar e acho que isso é espetacular, não é? As pessoas participarem, divertirem-se, porque nós vamos estar à vossa espera para nos divertirmos todos em conjunto e para vos dar a máxima força lá. Rising Star! Rising Star, até já!